Olha só como ela faz Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha DJ Marcão Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Senta essa bunda no chão, vai, vai Que essa bunda no chão, vai, vai Senta essa bunda no chão, vai, vai Que essa bunda no chão, vai, vai Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha Deixa aí até o chão Ela bota a palma da mão no 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 chão Senta essa bunda no chão, vai, vai Senta essa bunda no chão, vai, vai Que essa bunda no chão, vai, vai Senta essa bunda no chão, vai, vai Que essa bunda no chão, vai, vai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto